Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui, pesquisador, estudante da ciência nutricional, amante do estilo de vida saudável, alimentação, suplementação, trazendo conteúdo aqui para transformar sua saúde. Eu produzo conteúdo diariamente no meu Instagram e as pessoas, hora ou outra, chegam com essa dúvida e perguntam Wesley, o que é o NAC? Porque sempre eu estou falando desse aminoácido essencial e já começamos o conteúdo por aqui, um nutriente importantíssimo para a nossa saúde, mas nem todo mundo conhece. O que acontece? O NAC nada mais é do que a N-acetilcisteína, a forma mais ativa da cisteína, que é o aminoácido essencial para a fisiologia humana e especialmente ali na fase 2 de detox do nosso corpo. Se você já é um inscrito aqui no canal, se você é minha seguidora, meu seguidor, você já viu o diagrama, o fluxograma que eu posto sempre sobre isso e você já entende que o NAC é essencial para a fase 2, ou seja, um nutriente importantíssimo para metabolizar os medicamentos, poluentes, agrotóxicos, metais tóxicos e obviamente trazer mais saúde para o nosso dia a dia, mas ele é muito mais que isso. Sabe você que você sofre ou conhece alguém que sofre de asma, de rinite, de sinusite, de bronquite, de qualquer problema pulmonar, de qualquer infecção recorrente? O NAC é, se não o mais importante, um dos mais importantes suplementos e nutrientes para ser usado por essas pessoas? Não à toa, pessoas que chegam com crise brônquica, crise asmática em hospitais, é usado a N-acetilcisteína diretamente na veia, de fato, para estancar, para cessar essa crise, porque ele atua diretamente na saúde pulmonar, ajudando a soltar as vias respiratórias, como ele ajudasse a soltar o muco, que estava impedindo, por exemplo, a captação de oxigênio. Então ele é importantíssimo, obviamente, essa ação direta e a ação indireta de fortalecer o próprio sistema imunológico, ele tem essa ação de fortalecer o sistema imune, de reduzir a inflamação, tem casos de asma, rinite, desses tipos de doenças, que nem os corticoides são suficientes para evitar a crise dessas pessoas, porque as pessoas têm algum grau de resistência com corticoides, é um tipo específico de asma, um tipo específico de bronquite, assim por diante, a qual não responde a esses medicamentos, porém, responde muito bem aos suplementos e aos nutrientes anti-inflamatórios, especialmente o NAC e o ômega 3. O NAC tem estudos, inclusive, para quem é aluno do meu curso, tem um webinário lá sobre essa doença que atingiu o mundo no ano de 2020, vocês sabem em qual eu estou falando, não posso falar para não ser censurado ou qualquer coisa assim, mas sabe no webinário que eu apresentei lá para uma escola estadual do estado de São Paulo, e que lá eu abordo sobre o NAC, nas aulas também sobre o NAC, no módulo de suplementação, justamente isso, tem estudos randomizados, evidência nível 1A, ou seja, mais alto grau de evidência possível no mundo científico, mostrando que o uso do NAC reduziu ferritina e proteína C-reativa ultrassensível, ou seja, reduziu marcadores inflamatórios. Se você faz algo, seja suplementando, se alimentando, fazendo exercício ou qualquer outra coisa que tenha ação anti-inflamatória, você vai estar de fato entrando num grau de regressão da sua doença, caso você já tenha, e se você não tem, evitando qualquer tipo de doença crônica, ou seja, você vai melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde ao ponto de reduzir o risco de desenvolver diabetes, pressão alta, insônia, Alzheimer, doenças articulares, osteoporose, constipação, diarreia, gastrite e assim por diante, qualquer tipo de doença crônica que depende dos nossos hábitos de vida de forma direta ou indireta, o uso do NAC vai estar melhorando essa questão. Então é muito simples de usar, você pode em qualquer farmácia, você encontra a N-acetilcisteína, geralmente pelo nome de Flamuquil ou algo assim, varia aí conforme as farmácias, e você pode comprar o próprio suplemento também, empresa de suplementos, em lojas de produtos naturais, que geralmente vendem, e a questão é um desafio que eu faço para vocês, especialmente se você é uma pessoa que sofre com essas doenças pulmonares ou conhece alguém que sofre, comece a usar o NAC por 30 dias, por 60 dias, eu garanto que haverá melhora, não porque eu propriamente Wesley estou garantindo, mas é o que as evidências científicas mostram, a partir do momento, uma frase que eu sempre gosto de repetir, é o seguinte, a partir do momento que você dá aquilo que seu corpo precisa, no caso você vai estar dando o NAC, e tirando aquilo que ele não precisa e que agride ele, você vai estar dando condições para ele dar aquilo que você quer, que é saúde, no caso do asmático, respirar melhor, ter menos crises, ter menos frequência de crises, crises menos graves, com menor intensidade. No caso de uma pessoa diabética, é reduzir a resistência insulínica, no caso de uma pessoa com dores, fibromialgia, é reduzir as dores, e assim por diante, não importa o seu problema, o importante é você dar o que seu corpo precisa e tirar aquilo que ele não precisa. Consequentemente, com o passar das semanas, com o passar dos meses, você vai estar dando condições e ferramentas necessárias para ele se autocurar, como eu já diria Hipócrates, o próprio pai da medicina. O nosso corpo tem os seus mecanismos naturais de autocura, a partir do momento que você otimiza a sua fisiologia. Então forneça, entregue ao corpo aquilo que ele precisa, coma mais carne de boa procedência, mais vegetais, menos industrializados, menos lanche, menos pizza, menos junk food. Não que você precise parar de comer, mas deixe para os momentos especiais, quando você vai estar no almoço em família, quando você vai comemorar, celebrar algo bom na sua vida, um aniversário, um casamento, e assim por diante. Por que você precisa comer junk food? Lanche na segunda, pizza na terça, salgada na quarta, e assim por diante. Você não precisa disso. São alimentos que estão aí nos últimos 100, 200 anos, todos os outros milhares de anos anteriores, o ser humano passou, sobreviveu e evoluiu comendo carnes, vegetais, legumes, oleaginosas, sementes, frutas e assim por diante. Então continue dando comida de verdade ao seu corpo e você vai ver a sua vida ser transformada do dia para a noite. Pessoas que eu conheço que com 50, 60 anos já me disseram que nunca teve uma vida tão boa, a vida nunca foi tão boa quanto é agora, comparado quando ela tinha 15, 20 anos, que seria o pico da nossa saúde, digamos assim. Então mostrando que conforme suas escolhas, aquilo que você planta você vai colher, ou saúde ou doença. A cada garfado você vai plantar saúde ou você vai plantar doença. Ou você vai anti-inflamar seu corpo ou você vai inflamar seu corpo. Então faça boas escolhas, plante saúde para você colher saúde. Se não, mais cedo ou mais tarde, seu corpo cobrará essa questão. Se você gostou, deixe o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal. Comente aí, sugestão de vídeos, de temas. Se você ficou com alguma dúvida também, fique à vontade. E assim que possível eu responderei. Tudo de bom para vocês, tenham uma boa noite e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho